O que é isso? Está na mão do meu, Jumê! Está fazendo aí o deputão! De novo! E aí o deputado que fica com a finalidade O deputado que chega É o deputado que chega Que é o deputado que chega E aí o deputado que chega A arrasa pode fazer Não tem arrasa É bom, é bom, é bom. morreu eles morreram morreram mentira na época é a minha rádio a minha a minha a minha a minha é eu eu ... ... ... ... ... ... ... É isso aqui, mas não tem onde eu trocar, olha. Vou colocar isso aqui. É 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 isso. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. É isso aqui.